Nesse momento vamos nos colocar de joelhos para falar com Deus. Chegou também um pedido de oração da Nadi, pela sua mãe que está na UTI, e também pela sua sobrinha. Vamos orar também por eles. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã de sábado, e porque nós temos a liberdade de estar em sua casa, para adorar o teu santo nome e para poder estar em sua presença. Te agradecemos, Senhor, pelas suas infinitas bênçãos que o Senhor derramou sobre cada um de nós durante essa semana, pelo dom da vida, pelos amigos, por tudo aquilo, Senhor Jesus, que nós podemos ter. E que recebemos de tuas mãos. Queremos te pedir, Senhor, que nesta manhã o Senhor esteja com essa mulher que está na UTI, que o Senhor possa estar tocando ela com o seu espírito, que seja feita sempre a sua vontade, estabelecendo a saúde, cuidando da família, dos familiares que têm se deslocado até lá, de todos eles. Também com os demais enfermos da tua igreja, Senhor, que o Senhor possa estar amparando cada um deles. esteja com todos aqueles necessitados que precisam ouvir a sua mensagem, Senhor. Que assim também seja feito, que o seu Espírito Santo esteja invadindo os corações das pessoas para que aceitem a sua mensagem. Esteja também com o pregador desta manhã, que ele possa falar inspirado por ti e que os nossos corações possam receber com alegria a sua palavra. Esteja conosco no decorrer de todo este sábado e que também nós possamos estar perto de ti durante este sábado e buscar a sua presença. Te agradecemos tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Maranata? Funcionou aqui, ficou fraco, né, Jaque? Vamos de novo, Maranata? Senhor, eu vou criei. Amém. Que bom estar mais uma vez aqui na casa do Senhor. Estar aqui com os irmãos, né, aproveitando aqui para repartir a palavra de Deus. Eu sou o Alex, para alguns que não me conhecem, né, Jaque? Sou o Alex, sou o assistente de publicação e de profecia, tanto na Associação Sul Pranaense como na Central Pranaense. E hoje eu fui incumbido de estarmos aqui repartindo a palavra de Deus um pouquinho com os irmãos. Vamos. Quantos trouxeram a sua Bíblia aqui hoje? Levante ela. Amém, por isso. Então vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus está nos céus. Estamos aqui prontos para aprender um pouquinho mais sobre este teu guia, Senhor. Que este teu guia possa guiar a nossa vida a dia após dia. Por favor, Senhor, abra os nossos corações. Para que possamos aprender um pouquinho mais da sua palavra e um pouquinho mais dos seus ensinamentos. Deus que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que bom ver a igreja aqui lotada, ver a igreja cheia. A minha igreja lá é um grupinho pequenininho, com poucas pessoas lá. E é bom estar todos os irmãos juntos e reunidos, né. É muito bom estar aqui para repartir a palavra com Deus. E que possamos sair daqui com a mensagem que teremos hoje. Eu gostaria de iniciar o nosso sermão. Vamos abrir lá em 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Aqui conta-nos uma história bem conhecida de todas. Mas eu vou querer me apegar a um ponto dessa história, que nós já vamos descobrir. Então, aqui no capítulo 17, no versículo 1 até o 3, vem dizendo assim. Então a gente pode imaginar aqui, mais uma vez. Tendo uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus. E o que acontece? O povo de Israel estava numa montanha de um lado. E o povo filisteu estava na outra montanha e ali havia um vale. Onde ali um exército estava à frente do outro. E o que impedia de um combater o outro era somente o vale que tinha ali na frente deles ali. E o interessante dessa história aqui, que a gente pode ver, várias vezes Israel enfrentou seus inimigos. E dessa vez aqui, eu achei interessante, que eles ficaram com medo. Imagine de todas as provas que eles tiveram, que o povo de Israel, junto com o Saúl, acabaram se afastando de Deus. E estavam com medo do quê? De enfrentar o povo filisteu. E nessa história aqui, entra um grande homem. Quem sabe quem é esse grande homem aqui? Ninguém sabe? Quem é esse grande homem dessa história? Davi? Davi era grande? Era Golias, isso mesmo, era Golias. E aqui vem contando um pouquinho de como era Golias. Vamos ali então no versículo 4. Que vem dizendo assim. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gat, e de altura de seis côvados e um palmo. Eu estava pesquisando para ver, nossa, mas qual que é essa altura de seis côvados e um palmo? E fazendo uma pesquisa breve, eu descobri que Golias tinha um pouco mais de três metros de altura. Então realmente era um homem grande, não era qualquer pessoa, não. Ele era um homem grande, com pouco mais de três metros. E aqui vem descrevendo um pouquinho de como ele ia às batalhas. E no versículo 5 diz assim, ó. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 50 mil ciclos de bronze. Vocês imaginam o quanto que pesa isso? Vocês têm alguma ideia? Pesa em média 57 quilos. Então imagine Golias, provavelmente então era um homem grande, forte, porque a couraça que ele levava de escamas pesava 57 quilos. Pesava aqui, ó. Imagino eu carregando minha mulher, eu não consigo carregar por cinco minutos e eu já estou desistindo já. Então Golias carregava 57 quilos e era um lutador ágil. Ele era um guerreiro ágil, mesmo com tanto peso. E aqui vem falando um pouquinho sobre o restante da sua roupa. Ele, no versículo 6, trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de tecelão. E a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Tem essa ponta dessa lança que era de ferro aqui, ó. Esses 600 ciclos pesavam em média 7 quilos. Imagina ele com uma lança, com 7 quilos na ponta, onde ele acertava essa lança, ele rasgava. Se acertasse o peito de um homem, eu tenho absoluta certeza que a lança atravessava por inteiro. Porque assim, ela tinha um peso na ponta, então com a força da gravidade dele jogando a lança e acertando, ela atravessava a pessoa tranquilamente. Então a gente pode ver que Golias aqui era um soldado aqui temível. Eu acho que ele tinha uma cara feia, como a gente vê em alguns desenhos, né, que as crianças assistem, né? Ó, o filho do pastor tá ali com o braço quebrado ali, deu uma de Golias ou não? Não, né? Mas assim, a gente pode ver, Golias era um homem terrível. Era um guerreiro grande, mais de 3 metros. Era forte, usava ali a sua roupa com coraça ali de mais de 57 quilos. E tinha uma lança que pesava em média 7 quilos somente a ponta da lança. É um fato bem interessante. E ali no versículo 8, vem ali continuando a história. Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhes, Para que saiais, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. E se puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então sereis vossos servos e nos servireis. Disse mais os filisteus, Hoje afronto as tropas de Israel. Dá-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel, essas palavras do filisteu espantaram-se e tremeram. Imagine um homem grande, forte, uma cara carrancuda, né Leandro? Uma cara, imagina aquele grandão forte, vamos te rever. E estava lá e ele faz um desafio ao povo de Israel. Mande aí seu melhor soldado, para que venha lutar contra mim. Se teu soldado me vencer, Golias dizendo, Eu vou ser, nós filisteus vamos ser seus servos, Mas se eu, Golias, vencer, vocês serão meus servos. O que vocês acham que o Saul respondeu? Já se o Saul se encheu assim o peito, eu vou lá brigar com Golias. O que vocês acham? Não foi, né? Aqui diz que Saul e todos Israel tremeram de medo. Imagine o exército de Deus, o exército do Senhor, o Deus mais poderoso, tremeu na frente de um homem. Então a gente pode ver aqui a falta de confiança em Deus. Aqui nesse momento o povo novamente estava afastado de Deus. Eles tinham medo de enfrentar, de ir para mais essa guerra ali. E Golias ali, humilhava eles dias após dias, lançando desafio. E ali todo o povo tremendo de medo. E aqui entra a história, começo a falar um pouquinho aqui da história de Davi. Entra ali a história de Davi, um jovem moço, que tinha uma bela aparência, ruivo, pequeno, que cuidava das ovelhas do seu pai. E aqui, Davi, ele era o filho mais novo ali de Gessé. E Gessé ele tinha oito filhos. Desses oito filhos, os três mais velhos foram com o Saúl para a guerra. Que era o Abinadabe, na realidade o primogênito era Eliabe, o segundo Abinadabe e o terceiro Samá. Então dos oito filhos, os três foram para a guerra. E Davi, por ser o mais jovem, o mais moço, estava lá no campo cuidando das ovelhas, sem perigo nenhum, cuidando tranquilamente do seu rebanho ali. Então, o pai de Davi, o Gessé, chama ele lá do campo. Olha, Davi, vem aqui. Eu vou te dar aqui um pouco de trigo, alguns pães aqui. E você vai lá onde está tendo a guerra e vai levar para os seus irmãos. E aproveita, Davi, já que está indo aí, veja como é que estão teus irmãos lá. Se eles estão bem, se eles estão vivos. E Davi, imagina um jovem aqui, pegou aquelas coisas do pai dele lá e saiu correndo. Eu acho interessante que Davi, ele gostava de guerra. Ele gostava de estar lá no meio do povo, lá vendo a guerra. Então Davi não hesitou. Ele não pensou duas vezes de ir para lá, pegar todas as suas coisas lá e correr para onde estava tendo a peleja lá e ver também os seus irmãos. E aqui conta, prosseguindo a história aqui, que o Golias, ele ficou durante 40 dias. Ele ia de manhã na frente lá do exército de Israel e falava, mande um homem para lutar contra mim. E ninguém respondia. Chegava mais a noitezinha, voltava lá o Golias, cadê o homem, Saúl? Eu quero guerrear, estamos prontos para a guerra. Mais uma vez o povo em silêncio. Isso aconteceu durante 40 dias seguidos. É um tempo longo, né? Imaginem vocês 40 dias tendo que sofrer essa aprovação. Tendo que sofrer com Davi e com medo dele. E aqui, Davi se levantou aqui, continuando a história aqui lá no versículo 18. Porém, esses dez queijos, falando de Gessé aqui, leve ao comandante de mil e visitará os teus irmãos e vê se estão bem e traga uma prova de como passam. No versículo 20 ali. Davi, pois no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu como Gessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando lá as tropas saíram para formar-se em ordem de batalha e a gritos clamavam pela peleja. Então, mais uma vez, o exército ali de Israel saiu para a peleja e eles começaram a gritar, viram Golias e eles recuaram de novo com medo. E imagina a situação, Davi chegando na guerra lá. Imagina ele andando no meio do povo. Daqui a pouco, meia meia dúzia de soldados ali sentados no meio fio, no meio fio ali cabisbaixo. Mais um tanto de soldado numa rodinha ali discutindo. E agora o que nós vamos fazer? Vamos fugir? Vamos lutar? O que nós vamos fazer? E o restante de Israel, todo de cabisbaixo. Todos tristes, sem alegria ali, com medo do Golias. Eu quero que vocês imaginem essa cena, né? Davi chegando ali no exército ali, vendo todo aquele povo desanimado, aquele povo triste. Aquele povo lá, cabisbaixo, com medo de Golias, com medo de perder a guerra, né? É algo triste de você ver o teu povo perdendo. É como se fosse nossa família hoje, né? Se alguém na nossa família está sofrendo alguma coisa, a gente chega lá na família e fica feliz? Não, né? A gente fica triste. A gente fica cabisbaixo. Mas o que eu gosto de Davi, da ousadia de Davi. É um ponto que eu queria chegar pra vocês. Davi era um jovem ousado. Mas ele não era ousado de ser teimoso e fazer o que quisesse, que desse na telha. Não, ele era ousado segundo o coração de Deus. O que eu acho interessante na história aqui, e vem contando um pouquinho mais pra frente aqui, lá no versículo 24, eu gostaria de ler com os irmãos. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante deles e temiam grandemente pela sua morte. Então imagine esse povo sofrendo com medo ali de ser morto ali por Golias, e o povo, todo o exército ali sucumbindo, né? Só por ver um homem. Eles nem tentaram ir pra guerra, e já estavam com medo de... Já estavam se dando por vencidos pelos israelitas. E chega Davi. O que eu acho interessante aqui, que os soldados conversando entre si, que Davi ouviu ali, os soldados diziam uns aos outros, no versículo 25, Então Saúl, ele queria que alguém ali se candidatasse pra lutar aqui. Acho que Saúl tava com medo, não queria. Então Saúl ofereceu várias coisas. Ofereceu sua filha em casamento, ofereceu grandes riquezas, e ofereceu também lá que isentar de impostos da casa do pai, da casa do pai do soldado. Alguém apareceu pra guerrear? Ninguém quis, com esses atrativos a mais, ninguém quis lutar. E chegou Davi então, no versículo 26, Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a fronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu, para afrontar o Deus, o exército do Deus vivo? E todo o povo, o que o povo fez? Davi respondeu, o que ele ia fazer? Eu imagino lá Davi, ousado, jovem, e chegou agitado lá, Chegou animado lá, e falou assim, Quem é aquele filisteu? Eu imagino, se a gente for traduzir para os nossos dias, Quem é aquele camarada louco lá, que tá falando mal de Deus? Que tá afrontando o nosso Deus vivo? Eu imagino Davi assim, com sangue fervendo ali, E louco pra pegar o Golias ali, E todo o povo respondeu ali, positivamente pra Davi. Todo o povo se animou de novo com aquelas palavras de Davi. E um fato interessante aqui, Que ouvindo ali o que o Eliabe disse, Desculpe, ouvindo o que Davi disse ali, O seu irmão Eliabe, que era o irmão mais velho, Falou pra ele, Ô Davi, o que você tá fazendo aqui, Davi? O que você tá fazendo aqui no meio da guerra, rapaz? É pra você tá lá no campo, lá, cuidando das suas ovelhas? Você, quer ver as palavras que ele usa aqui? Ó, bem sei que eu conheço a tua presunção. O Eliabe falando pra Davi. E a tua maldade, descei-te aqui só para ver a beleza. Olha só o irmão ali, dando uma dura ali, No irmão mais novo ali, isso acontece. Eu também sou o irmão mais novo lá, De vez em quando meu irmão me dá umas duras também lá, E a gente não fica feliz, a gente fica meio chateado. Mas imagina que Eliabe aqui, Ô Davi, o que você tá pensando, rapaz? Essa tua presunção, o teu orgulho que você tá fazendo aqui, Você é jovem, vai lá cuidar das poucas ovelhas que não restam, Na nossa família lá, vai cuidar das ovelhas, Vai cuidar do nosso pai, que a gente resolve aqui. E Davi, por ser ousado, respondeu ali pro seu irmão, Mas o que eu fiz agora? Muitas vezes a gente fala isso, né? Às vezes a gente puxa, né, Leandro? Vai puxar a orelha do filho ali. Ô pai, o que eu fiz agora? Isso acontece, né? Frequente, eu lembro. Quando eu era criança, essa era a minha tática, né? Minha mãe aprontava uma arte ali, Pô, mãe, o que eu fiz agora? Não fiz nada? Fiz alguma coisa de errado? A gente tenta o quê? Escapar disso. E Davi, então, ele virou pro outro lado ali, E, de novo, ele falou essas palavras. As palavras lá. Que farão aquele homem ferir Israel? Retirar a fronta sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu Para afrontar o exército de Deus vivo? E, novamente, o povo se animou E respondeu pra Davi o que ia acontecer, Quem vencesse lá? Que ia ganhar a mulher de Saúl, A filha de Saúl, irmão de casamento, Ia ganhar riqueza, ia ser isento de poço. E o povo se animou, né? E o povo ali começou a vibrar. É sempre assim, às vezes a gente está num grupo desanimado, Daqui a pouco chega um que é mais extrovertido ali, E começa a conversar, e faz uma piadinha a outra. Quando você vê, todo o grupo está animado, né? Acontece isso conosco, diariamente, né? É verdade ou não é? Então, isso sempre acontece. E Davi ali, inflamou os corações do exército de Israel de novo, Com essas palavras ali. E, assim, os soldados fizeram saber o que Davi estava fazendo ali para Saúl. Então, foram lá, contaram para Saúl. Vem um rapaz aí, ó, o Davi aí, E está lá animando o povo lá. E o exército agora está todo animado e empolgado para guerrear. Então, Davi manda chamar ali a Saúl, Para conversar ali, E vem dizendo assim, no versículo 31, vamos ver lá. E ouvindo as palavras de Davi falaram, Anunciaram-nos a Saúl que o mandou chamá-lo. E Davi disse a Saúl, Olha só a ousadia de Davi, né? Davi chega lá para o rei Saúl, Olha, rei, fica tranquilo, Que eu vou lá pelejar e vou salvar esse povo aqui. Eu, sendo o mais novo, mais moço da minha casa, Eu vou pelejar contra esse Golias aí e vou vencer a guerra. Imagine Saúl, era já um homem experiente, Era o rei de Israel, Era uma pessoa forte, uma pessoa guerreira. Se ele estava com medo, imagine Davi, Um rapaz franzino, Um rapaz ali que a Bíblia comenta de boa aparência, Era ruivo, Era um rapazinho novo, simples, moço de tudo ali. E mesmo assim, Davi falou com autoridade, Eu vou lá lutar com aquele filisteu. A gente pode ver ali a resposta de Davi, Ali no versículo 34, que diz assim, Teu servo, Não, no versículo 33, desculpe. Porém, Saúl disse a Davi, Contra o filisteu não poderá ir para a peleja. Como ele é, pois tu és ainda moço, E ele guerreiro desde a sua mocidade. Então, mais um ponto aqui, Para Davi não ir lá guerrear com Golias. Ele era jovem, Golias era guerreiro desde a sua mocidade, Já era adulto, Mais de 3 metros de altura, Deveria ter uma cara feia, cara carrancuda, Tinha uma couraça de 57 quilos, Que ele carregava para proteger. A sua lança pesava em média 7 quilos, E mesmo assim, Davi falou que ia, Mas Saúl falou, Não, mas como você vai? Você é jovem, você é moço, Você precisa de alguém para cuidar de você, Não você nos salvar. E Davi ali, Ele rebate ali para Saúl, No versículo 33. Tem ali a resposta de Davi a Saúl de novo. Ele estava ali, Provavelmente em uma discussão acalorada. Davi, eu vou enfrentar a Golias. Saúl falou, Não, você não vai, Davi, não, eu vou. E por que eu vou? Aqui Davi responde no versículo 33. Teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, Quando veio um leão e um urso, Ou um urso, E a tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, E o livrei do cordeiro da sua boca, Levantando-se contra mim, Agarrei a barba, E o feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. A gente pode ver, Agora eu quero que vocês imaginem essa cena aqui. Imaginem lá, Um vale, Imagine lá um monte, Davi como pastor estava lá em cima do monte, As ovelhas ali no vale, Vocês estão conseguindo imaginar comigo? As ovelhinhas todas ali, Tranquilas ali no curral, Davi lá em cima, Olhando o seu cajado que ele tinha ali, E daqui a pouco, Vem um leão, A gente sabe, Não sei quem assiste Discovery Channel aqui, Às vezes mostra, As estratégias que os leões usam para quê? Para caçar. O leão não vê ele, Ele é preso e logo vai e caça. Ele fica um tempo o quê? Analisando, Vendo como que vai fazer, Aonde vai ser a melhor saída, Para ele depois que ele pegar a presa, Como que ele vai abocanhar a presa. Então imagina que o leão já estava um tempo ali, Creio eu que Davi ali já estava de olho ali, Opa, Tem um leão ali, Vamos ficar esperto com ele ali. Então, No depassar da história ali, Imagine lá o rebanho, Tranquilo, Davi lá em cima, E vem o leão. Como que o leão faz? Cadê as crianças da igreja aqui? Como que o leão faz? É isso aí, Esse aqui entrou na história, É isso mesmo. Então o leão fez voar e pegou ali a ovelha, E Davi logo viu, Correu atrás ali do leão, Imagine, Se vocês terem uma ideia, O leão, Ele consegue atingir uma velocidade de média, Se eu não me engano, De 50 km por hora. Então é rápido. Um ser humano, É difícil alcançar tanta velocidade assim. Então ali Davi, Correu atrás do leão, Pegou o leão, Feriu pelas costas, E agora imagine essa cena, Essa cena eu acho fantástica. O leão soltou ali o cordeirinho, Virou para Davi, Davi ficou de frente a frente com o leão ali. O leão pesa ali mais de 300 kg, Tem mais de 2 metros, O leão ali, Ele é o rei da floresta, Onde sim, Ele é o grande predador do reino animal, Fica de frente a frente. Eu fico imaginando, Eu entrei nessa história, Fiquei imaginando Davi pegando na barba do leão, Imagina comigo pegando na juba, Olha a ousadia desse menino, Pegando na barba ali, E matando o leão. Quem fez isso foi Davi, Que matou o leão? Não, Foi Deus que usou Davi. O outro ponto diferencial aqui da história de Davi, Ele era ousado, Mas ele não era ousado pelas próprias forças, Ele era ousado para fazer a obra de Deus. Então assim, É uma cena incrível, Ele matar um leão, Um urso então, Imagina agora o urso, O urso quando ele está para fazer um ataque, Ele não ataca deitado, Com as quatro patas no chão, Ele fica em duas levantas, Onde tem aquelas garras na mão lá, Onde bate e arranca tudo. Então Davi matou até um leão, Um urso, Imagine a força que Deus dava para esse menino, Ele não era sanção, Ele não era ali o grande sanção, Que Deus deu a força para ele, Ele era um jovem, Mirradinho, Um moço, Ele fazendo proezas, Ele falou para o rei, Olha rei, Se eu matei aquele leão, Peguei na barba dele, Matei, Matei o urso, Quanto mais esse felisteu aí, Quanto mais golias, Então assim, A gente pode ver o que? A ousadia, E a perseverança, E a confiança ali de Davi, Em Deus, Que a gente pode ver aqui, Na continuação da história aqui, Saúl, Deixou então, Então, Bom, Você quer ir Davi? Vai então, Guerrar por nós lá, Mas eu não sei se vai vestir a minha armadura, Então Saúl tirou a sua armadura, Imagina que Saúl, Era um homem de porte grande, Forte também, Imagina que Saúl vestiu ali a roupa, A coraça, Pegou a espada, Mas não era do ajuste de Davi, Davi era um jovem menor, Davi era um jovem um pouquinho, Mais franzino ali, Mais magrinho ali, Vestiu aquela armadura, E tentou andar, Imagina você quando veste assim, Uma roupa grande, Não fica ruim? Fica ruim, Quando a gente veste uma roupa grande, Imagina Davi, Com uma baita armadura grande, Tentando andar, Ficou esquisito, Eu imagino que ficou muito esquisito, Então Davi se revolta, Me desculpa, Mas quero tirar toda a armadura aqui, Não tem como enfrentar a lago lisa dessa forma, Mas sabe o que eu vou fazer, rei? Eu vou lá no rio, Que vem contando aqui no versículo 40, Tomou o seu cajado na mão, E escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro, E apôs no alforje de pastor, Que trazia saber no surrão, E lançando a mão na sua funda, Foi-se chegando a filisteu, Imagina ali então Saúl, Vamos imaginar a história de novo ali, Os dois montes, Um monte aqui, Os povo filisteu, O outro monte aqui, O povo israel, O vale ali entre os dois exércitos, Golias lá, No meio lá, Esperando, Batendo no peito, Quem vai ser o corajoso, Que vai vir me enfrentar aqui? Então sai lá o menininho pequeno, Não é Leandro? Sai o menininho pequeno de lá, Sai com o seu cajadinho, Com uma pedra na mão, Aliás, Pedrinha no bolso ali, Uma funda ali, Para ir lá guerrear, E Golias, Ele acho que riu bastante de Davi, E Golias disse, Olhando ali, Golias vendo a Davi ali, O desprezou, Por que que ele desprezou? Porque Davi era moço ruivo, De boa aparência, E disse o filisteu a Davi, Sou algum cão, Para que você venha a mim com paus, E pelos seus deuses, E pelos seus deuses, Amaltiçou o filisteu a Davi, Imagina Golias lá, Golias olhou para Davi, Não acredito, O rei Saúl me manda aqui, Um jovem aqui, Que ele até comenta aqui, Ruivo, De boa aparência ali, Com um pedaço de pau, E umas pedras, Que que Saúl está pensando que é? Para vir enfrentar, E Golias, Imagina na história que ele ria, Ele se divertia, Com a situação que estava acontecendo, Mas mal ele sabia, Que estava por vir, Então Davi, O filisteu disse mais uma vez a Davi aqui, Venha a mim, Darei a tua carne às aves do céu, E às bestas feras do campo, Aqui Golias, Como já fazia quarenta dias, Que ele estava lá, Estigando o povo de manhã e à noite, Para guerrear e ninguém vinha, Falei, Já que você vai vir então Davi, Então vamos para a luta então, Mas só para te dizer, Eu vou dar aí a tua carne, Para as aves do céu, Para comerem aí, As bestas feras do campo, Que ele diz ali também, Que imagina que era alguma raposa, Alguma coisa, Vai comer esse tanto de tua carne, Vai ser simples assim Davi, Você quer morrer assim? E Davi foi, E o Davi era um menino ousado, Sabe o que ele disse para o grande Golias? Ele disse assim, Tu vens contra mim com espada, E com lança, E com escudo, Eu porém, Olha a parte aqui, Fundamental da história de Davi, Eu porém, Vou contra ti, Em nome de quem? Do Senhor dos exércitos, O Deus dos exércitos de Israel, A quem tens afrontado, Olha a ousadia de Davi aqui, Guiado por Deus, Ele falou assim, Agulias, Você vem aí de espada, Escudo, De armadura, De tudo, E sabe, Eu venho em nome de quem? Eu venho em nome do Senhor dos exércitos, O Deus de Israel, Aqui a batalha já estava ganha para Davi, Porque sim, Ele foi no que? Ele foi focado, No amor de Jesus, Ele foi focado, Jesus, Que é o Deus dos exércitos, Vai vencer por mim essa guerra, Não sou eu, Não sou eu que, Davi, Não sou eu com esse pedaço de pau, Realmente, Com essas pedras, Venceu uma guerra, Onde tinha um baita gigante, Com mais de três metros, Com capacete, Uma couraça de escamas ali, Caneleira, Cotoveleira de ferro, Uma lança grande, Davi não ia vencer, Se a gente fosse olhar para os olhos humanos hoje, Davi não ia vencer de forma alguma, Mas ele usou o que? Ele usou a sabedoria cristã em Deus, Deus vai vencer por mim essa guerra aqui, E continuando a história aqui, No versículo 46, Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, Ferir-te-ei, Tirarei-te a cabeça, E os cadáveres do arraial dos filisteus, Darei hoje mesmo as aves do céu, E as bestas feras de toda a terra, E toda a terra saberá que há Deus em Israel, Então aqui, A gente pôde ver, Davi foi, Foi com Deus, Hoje, Tudo que nós fizermos com Deus hoje, A gente vai ser bem sucedido, Deus promete fazer da gente pessoas bem sucedidas, Pessoas felizes, Pessoas vitoriosas, O que acontece muitas vezes, Se Davi tivesse ido, Guerrear contra Golias, Eu vou lá, E bater no peito, Eu consigo vencer, Você acha que Davi ganharia a guerra? Não ganharia a guerra, Ele ganhou a guerra por quê? Ele foi em nome do Senhor Jesus Cristo, E hoje, Nós vemos que Davi, Ele foi na frente de batalha, Do exército de Israel, Um jovem simples, Um jovem ali, Ruivo, De boa aparência, O filho mais novo de sua casa, E ele se dispôs a fazer o quê? A ir na frente da batalha da guerra, E hoje, Deus nos chama, Cada um de nós aqui, Que estamos aqui, Para o quê? Para que Deus nos chama, Irmãos? Qual é a nossa missão aqui nessa terra, Irmãos? É cultivar, É cuidar dos nossos filhos, É estudar, Fazer faculdade, Qual é a nossa missão hoje aqui? Qual é a missão, Irmãos? Salvar e servir, Possamos ter isso, Na nossa mente, Davi, Ele saiu do seu conforto, Saiu da sua zona de conforto, Que ele tinha, Muitas vezes, Nós criamos o quê? Nossa zona de conforto, Ah, Eu vou ficar aqui, Eu não vou na igreja, Hoje está chovendo, Não vou distribuir folheto, Ah, Eu não vou falar do amor de Jesus, Prefiro ficar quieto aqui, Deixa que os irmãos lá façam, Por mim lá, O que eu tenho que fazer, É assim que nós devemos pensar? Não, Nós temos que pensar o quê? Eu tenho que ir pregar o evangelho, Em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo, Como Davi fez, E hoje nós temos a oportunidade, Hoje nós temos que sair da nossa zona de conforto, Davi estava lá na zona de conforto dele, Cuidando do seu rebanho tranquilamente, Mas ele foi para frente de guerra, Hoje, Jesus Cristo diz, Que os anjos lá no céu, Queriam fazer essa nossa missão aqui, Os anjos queriam vir, Todos os anjos de lá, Que são milhões e milhões de milhares, Eles queriam vir pregar o evangelho em nosso lugar, Mas Jesus disse, Não, E eles são meus filhos, E eles vão fazer essa obra, Por mim, É assim, A nossa missão é essa, Temos que sair hoje, Na nossa zona de conforto, Sair do banco da igreja, E fazer o quê? Ir pregar o evangelho a todo mundo, E nós temos essa missão, Essa missão nossa, A missão que temos que fazer com amor, Com zelo, A missão que temos ali, Que realmente resgatar as pessoas, Que estão longe de Deus, A nossa missão é salvar as pessoas, Salvar os perdidos, Ajudar as pessoas, Cuidar de crianças, Ajudar as pessoas, Que tem mais dificuldade, De limpar a sua casa, A nossa missão é essa, E Jesus hoje, Nos chama, Para estarmos nessa linha de frente, Nessa linha de frente, Na batalha, Para que esse mundo, A gente possa sair desse mundo aqui, Que Deus tem uma promessa muito grande para a gente, Que depois que pregarmos todo o evangelho, Nós iremos para um céu, Onde não haverá mais luto, Não haverá mais dor, Não haverá mais pranto, E assim por quê? Nós estaremos na frente, Da luta do Senhor, Eu deixei com alguns diáconos, Um folderzinho ali, Eu gostaria que ele já entregasse para os irmãos, Eu acho que ele está lá, Ele vai entregar ali, E vocês vão preencher esse formulário, Um formulário pequenininho aqui, Demonstrando o interesse de vocês, De pregar o evangelho, De ser o quê? Ousado como Davi, Sair da nossa zona de conforto, Aqui temos aqui um formulário aqui, Que veio da nossa divisão sul-americana, Eu gostaria que todos os irmãos preenchessem, Esses formulários que eu irei recolher ali no final do culto, E temos irmãos, Que ter a certeza, Gostaria de chamar o Tom aqui, Que vai nos trazer a mensagem final, Gostaria de ter a certeza do quê? De que você está sendo chamado, Para pegar o evangelho de Deus, A qualquer parte deste mundo, Hoje nós temos nossos pastores, Os pastores cuidam do nosso rebanho, Cuidam da nossa igreja, Eles cuidam para que todos os membros, Possam ali servir a Deus, E ali realmente ter uma vida saudável, Mas nós temos hoje que ser nossa zona de conforto, Então você tem que sair dessa zona de conforto, E ir pregar o evangelho, Porque Deus está nos chamando a cada dia, Ele diz que está nos chamando, Está batendo a porta, Nós temos que abrir a porta, Deixar Jesus entrar no nosso coração, E fazer a obra junto com ele, E bater no peito e dizer, E dizer assim, Senhor, em teu nome eu vou pregar o evangelho às pessoas, Em teu nome eu vou levar a tua mensagem para salvar as pessoas, Em teu nome eu vou ser o quê? Um servo fiel a ti, Em teu nome eu quero estar no céu para morar contigo, Então quando o Tom canta a mensagem musical, Que os irmãos possam estar em espírito de oração, Preenchendo esse formulário, Preenchendo, Dizendo que quer realmente fazer a obra do Senhor, A cada dia da sua vida, Que quer realmente fazer o quê? A diferença neste mundo, E que possamos, A cada dia, Nós salvarmos uma pessoa, Como é nosso lema, Cada um salvando um, Possa estar enraigado em nosso coração, E possamos fazer, Realmente, Essa vontade de Deus, O versículo 2 diz assim, Vi também a santa cidade, A nova Jerusalém, Que descia do céu da parte de Deus, Ataviada como a noiva adornada para seu esposo, Então ouvi grande voz, Que vinha do trono, Dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, E eles serão povos de Deus, E Deus mesmo estará com eles, Versículo 4, Ele enxugará dos olhos toda a lágrima, E a morte já não existirá mais, Já não haverá luto, Nem pranto, Nem dor, Porque as primeiras coisas passaram, Então você irmão, Que quer sair dessa zona de conforto, Que quer realmente pregar o evangelho, Que quer realmente, Fazer desse capítulo, Do 21 de Apocalipse, Uma verdade na sua vida, De que você quer morar no céu, Se levante para nós orarmos, Se você realmente tem a vontade de, Olha Deus, Eu vou sair hoje daqui, E eu quero pregar o teu evangelho, Porque eu estou cansado de viver nesse mundo, Nesse mundo onde eu só sofro, Nesse mundo onde eu perdo, Meus entes queridos, Nesse mundo onde eu sofro, Onde eu tenho dores, Onde eu tenho tristezas, Onde nada é bom para mim, E eu quero estar o que? Estar lá no céu, Com Jesus, Onde nós teremos Deus, Como nosso Pai, E nós seremos o que? Filhos de Deus, Vamos orar? Seu nosso Deus está nos céus, Estamos gratos a ti, Pelo Senhor ser um Deus misericordioso, Um Deus que deixou aqui, Uma promessa maravilhosa Senhor, Aonde o Senhor está preparando, Um novo céu, Uma nova terra, Aonde nós não iremos mais sofrer Senhor, Porque o Senhor será o nosso Pai, E nós seramos seus filhos, Por favor Senhor, Coloque no nosso coração, E que o Seu Santo Espírito nos incomode, Para que possamos sair da nossa zona de conforto, E que possamos Senhor, Estar na linha de frente, Para pregar o teu evangelho, Por favor meu Deus, Abençoe a cada irmão que está aqui, Dê uma benção especial para eles, E nos abençoe também, No restante deste sábado, E é isso que eu te peço, Em nome de Jesus, Amém. Jesus voltará, Amém. Amém.